Olá meninas, hoje chegamos ao nosso último dia dessa campanha maravilhosa dos 30 dias de oração pelos filhos, louvado seja o Senhor, nós o louvamos por isso Minha amiga, creia, creia que será um novo tempo em sua vida e na vida de seus filhos creia que o Senhor colocou nas suas mãos armas poderosas para lutar contra as investidas do inimigo creia que o Senhor foi caminhando nesses 30 dias para sua casa e que a sua casa agora é embaixada do reino de Deus mesmo que você ainda não veja, creia, pois a fé é isso, trazer à existência as coisas que não existem porque para Deus não haverá impossíveis Fala a Bíblia lá no livro de Lucas 1,45 que Isabel ao receber Maria em sua casa disse a ela Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas Deus havia dito a Maria, uma jovem virgem, que ela conceberia um filho Maria acreditou apesar das impossibilidades Minha amiga, creia você também apesar das impossibilidades Creia que Deus ouviu cada oração que saiu do seu coração e da sua boca Mesmo que hoje a sua realidade seja contrária às promessas de Deus Continue crendo, creia que hoje tem adoração dentro da tua casa Tem poder de Deus dentro da tua casa, tem palavra de Deus dentro da tua casa Tem presença de Deus nos corredores da tua casa Na tua casa agora, cada porta tem um anjo Cada janela tem um anjo A unção profética está dentro da tua casa O poder de Deus está dentro da tua casa Minha amiga, a grande batalha que você tem que vencer não está no mundo Está dentro da sua casa A batalha mais difícil é dentro de casa Creia que nesses dias Deus te levantou como profeta dentro dessa casa E pode ser que um filho, uma filha, um neto, uma neta, um sobrinho, uma sobrinha Ainda estão um pouco longe dessa posição Mas vai chegar um momento que Deus vai pegar essa geração e vai guiá-la para o propósito dele Pode ser, Anas, que o seu ventre ainda não frutificou Mas daqui para frente, o que era uma terra seca e frutífera Vai se transformar em um jardim florido Porque você teve contato nesses 30 dias com Jesus O manancial de águas vivas E ele continuará te chamando E ele continuará dizendo Ei, vem e bebe E depois que você beber dessa água da vida Nunca mais vai ter sede Mergulha Vamos colocar isso diante do Senhor? Eu quero orar com você Senhor, nós te agradecemos pela vida dos nossos filhos Estamos aqui no nosso último dia, Senhor, dessa campanha E eu te agradeço por cada palavra, cada decreto Sobre a nossa vida, dos nossos filhos Eu te agradeço por cada mulher Eu te agradeço por termos chegado até aqui E pelo Senhor ter preparado que, Senhor, nós estivéssemos juntas Oh, meu Deus Eu quero, Senhor, colocar diante do Senhor também Cada pedido de oração dessas mulheres que eu vou levar, Senhor Para Jerusalém Para o Muro das Lamentações Oh, Deus, em nome de Jesus Eu sei que o Senhor é um Deus que responde Senhor, que elas não desistam de te buscar De confiar em ti Que muitas possam recuperar a felicidade dentro da sua casa Que elas nunca deixem de crer que o Senhor é mesmo o bom pastor E que nada as faltará Que sempre, sempre haverá bom futuro E que a esperança que elas depositaram em ti jamais será frustrada Eu te peço tudo isso Em nome de Jesus Amém Amém, amém Amém Ah, meninas Eu fico por aqui com o coração agradecido a cada uma de vocês Que me deixaram todos esses dias Entrar em sua casa E fazer parte da vida de vocês nesses dias Eu sei que tudo tem um propósito E que Deus, Ele não nos juntou à toa nesse tempo Vocês são as Déboras dessa geração E seus filhos são como flechas Que voam longe Porque nós não geramos filhos para povoar o inferno Nós geramos filhos para trazer o reino de Deus à terra Nós não geramos filhos para a calamidade Nós geramos filhos para a glória de Deus Aprendi a amar cada uma de vocês E eu quero que vocês saibam que eu vou estar sempre à disposição Para ouvir, para ajudá-las em oração E quero deixar aqui o meu muito, muito obrigado Que Deus abençoe a cada uma E vocês podem mandar o pedido de oração Vai estar no link no YouTube Para que eu leve para Israel A palavra de Deus Ela diz, na oração de Salomão Que todos os pedidos ali apresentados No muro, ali apresentados naquele lugar Todos os senhores, Salomão pediu para que Deus ouvisse Todos, de todas as nações E é isso É isso que a minha fé alcança É isso que eu creio Que Deus é poderoso E que nunca, nunca A nossa esperança nele será frustrada Em nome de Jesus, amo vocês E aguardo vocês Numa próxima campanha Quem sabe a gente faz uma campanha aí Para orar pelos maridos Fica aí Quero saber o que vocês pensam sobre isso Viu? Um grande beijo E até a próxima campanha Se Deus quiser